Estamos de volta e agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é o combate ao crime organizado, Ana. E a lavagem de dinheiro é um dos instrumentos mais utilizados pelos criminosos para esquentar recursos que podem ser, assim, utilizados livremente para bancar mais crimes ainda. Por isso, o governo federal tem investido cada vez mais no combate a esse tipo de estratégia usada pelos criminosos. É tanto que hoje foi assinado um acordo de cooperação entre o Ministério da Justiça e o governo do Rio de Janeiro para a criação do Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos. Esse problema da lavagem de dinheiro está funcionando dentro do sistema financeiro nacional. E quando eles entram dentro do sistema financeiro nacional, eles entram numa normalidade, o crime vira quase que normal, quase que formal. E nós não podemos deixar que o crime se formalize a atividade criminosa. Então, esse comitê, ele não é só uma parte. Esse comitê, ele é um pilar fundamental para que a gente possa dar resultados reais e não ficar nos paliativos, na pontualidade, trabalhando. Agora, nós estamos efetivamente fortalecendo esse segmento do caminho do dinheiro como meio para descapitalizar, enfraquecer as organizações criminosas em geral, especialmente a narcomilícia, que atua no Rio de Janeiro e também em outros estados brasileiros.